Música Solicitamos a atenção de todos, pedimos aos portadores de telefone celular que desliguem ou mantenham em modo silencioso seus aparelhos durante a solenidade. O cerimonial da Universidade Federal do Rio de Janeiro dá início à sessão solene do Conselho Universitário, em que será otorgado o título de professor emérito ao professor Walter Araújo Zin. A otorga de títulos honoríficos é o maior reconhecimento acadêmico de uma universidade. O título de professor emérito é privativo de professores titulares aposentados da UFRJ, cujos serviços ao magistério tenham sido considerados de excepcional relevância. Anunciamos a presença da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho, a quem convidamos para compor e presidir esta cerimônia. Para compor a mesa de honra, convidamos o vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Léon Rocha. Convidamos também a vice-decana do Centro de Ciências da Saúde, representando o decano professor Luiz Eurico Nassiuti, a professora Roussolina Zengari. Anunciamos a entrada do diretor do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, professor Bruno Lourenço Dias. Convidamos o professor emérito da UFRJ, professor Marcelo André Barsinski, que fará a saudação ao professor Walter Araújo Zim. Aplausos Para compor a comissão de honra que conduzirá o professor Walter Araújo Zim, convidamos a professora Patrícia Rieckin Macedo Rouco, o professor Teolindo de Souza Gomes Couto, o professor Antônio Egídio Nardi, o professor José Roberto Lápis Silva, o senhor Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Anunciamos agora a entrada do professor Walter Araújo Zim, acompanhado da sua comissão de honra. Aplausos 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 Iluminando a som do novo mundo Lume a terra, mais carinho Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos voces têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e morada, salve salve Brasil de amor eterno, seja assim O Lávaro, teus ventas estrelado E tira o rei de novo nessa fórmula Mas com futuro e glória no passado Mas segue-se a justiça clava forte Terá sufrir o teu louco da luta Vem tene que te adora, salve a morte É adorada, entre outras filas O Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol É espanto, gentil Pátria amada, Brasil Nós anunciamos a presença de autoridades na cerimônia Professor Jorge Rezende Filho Diretor da Maternidade Escola da UFRJ Professor Eduardo Raub Pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças O doutor Ricardo Cruz Representante da Academia Nacional de Medicina Professor Egberto Moura Pró-reitor de Pós-Graduação em Pesquisa da UERJ O doutor Anderson de Barros Abreu Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Medicina E o professor Roberto Medrón Diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ Temos a honra de anunciar a palavra Da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Professora Denise Pires de Carvalho Para presidir a sessão solene do Conselho Universitário Boa tarde a todos Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário Para a outorga do título de professor emérito Ao professor Walter Araújo Zin E tenho a honra de anunciar a palavra do professor emérito da UFRJ Marcelo André Barsinski Para prestar homenagem ao professor Walter Zin Magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Professora doutora Denise Pires de Carvalho Magnífico vice-reitor professor Carlos Frederico Leão Rocha Professora Roussolina Zingales Vice-decano do CCS Professor Bruno Lourenço Dias Professor diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filha Meus amigos, meus colegas presentes nessa cerimônia Hoje é um dia de júbilo Walter Araújo Zin Será empossado como professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro Certamente o título máximo e uma das mais importantes honrarias Na carreira de um professor universitário No início de 2001 O querido e saudoso professor Darcy Fontoura de Almeida Então o professor titular da UFRJ Convidou-me para recebê-lo em nome da congregação Quando da sua posse como professor emérito dessa universidade Na ocasião, além do convite Perguntou-me qual era o meu manequim de beca Eu, absolutamente atordoado pela honraria do convite E na certeza absoluta de que ficaria apertada na beca Qualquer que fosse o meu manequim Porque estaria inchado de orgulho e de satisfação pela lembrança Imediatamente aceitei o convite Há algumas semanas Ao receber o mesmo convite do Walter Se me permitem Que me disse ao telefone É rapidinho Queria te convidar para me receber na minha posse Senti o mesmo atordoamento com a honra do convite Apesar de já saber qual o meu manequim de beca Sinto-me de novo apertado pelo inchaço do orgulho E da satisfação de estar aqui Agradeço de público com muita emoção e alegria Essa solenidade se reveste de um caráter excepcional É a primeira cerimônia de posse de professor emérito Presidida pela nossa recém-possada Da reitora, a professora Denise Pires de Carvalho Um toque pessoal Na cerimônia de posse da professora Denise Percebi que no rito de troca das capas Pela primeira vez na história quase centenária da UFRJ A capa branca, prerrogativa exclusiva Do reitor e seu vice Ao ser colocada em substituição a verde Usada até então pela professora Denise Encobriu um lindo colar de pérolas Ao invés de uma sisuda gravata Ambos, homenageados à reitora São oriundos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho Não é por acaso É mais um exemplo da pujança da instituição Criada pelo nosso saudoso patrono E aqui eu cito Paulo Gadelha Pesquisador e ex-presidente da Fundação Instituto Oswaldo Cruz Abre aspas Ao criar o Instituto de Biofísica Que hoje muito merecidamente leva o seu nome O professor Chagas fez muito mais que fundar o Instituto de Pesquisa e Ensino Ele mudou a Universidade Brasileira Ao inverter a cultura vigente na Faculdade de Medicina de então E colocar o método científico como definidor das práticas de ensino Antecipando com rara clarividência A importância de dois conceitos fundamentais do exercício da pesquisa O da liberdade acadêmica e o da interdisciplinaridade Como o professor Chagas estaria feliz e orgulhoso se estivesse aqui entre nós Dentre muitas outras qualidades Rejubilar-se com o sucesso acadêmico de membros do Instituto Era certamente uma das suas marcas Sem sua inspiração e sem suas lições de vida Muitos de nós não estaríamos hoje aqui Em homenagem a essa ocasião tão especial E por descrever há mais de 60 anos De uma forma tão bonita e carinhosa o significado do que está ocorrendo aqui Nesse exato momento Transcrevo a saudação feita pelo professor Chagas Em outubro de 1953 Por ocasião da outorga do título de doutor honoris causa Da Universidade do Brasil A Archibald Vivian Hill Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1922 Já fiz essa referência em ocasião anterior E assim peço desculpas àqueles que já a ouviram Garanto porém que vale a pena ouvir de novo É uma rara lição sobre o papel da Universidade Abre aspas São dias de júbilo Esses nos quais a Universidade Reunida a sua Assembleia Faz entrega aos eleitos de seus títulos honoríficos Nessas ocasiões cumpre ela Com uma de suas mais nobres missões Em relação aos seus objetivos Ao seu corpo docente A sociedade Pois na verdade não realiza nesses atos Simples homenagem pessoal Por mais merecida Mas muito mais Pois procura na reverência de tal manifestação No acerto com que realiza a sua escolha Indicar a sua aprovação a um ideal Seu aplauso a uma tendência espiritual O seu entusiasmo por uma conduta humana Assim transcendem eles de meros eventos da rotina De nossa vida universitária Para assumirem na simplicidade dessa cerimônia Significação de todo especial Trata-se na verdade De momento Em que ao apontarmos um exemplo A nossa mocidade Definimos mais do que em qualquer ocasião Nossa posição Nossos ideais E nossas responsabilidades Fecha aspas Pois é Estamos aqui nesse momento Reunidos Para um acerto da presente escolha Indicarmos a aprovação da universidade a um ideal O seu entusiasmo por uma conduta E mais do que em qualquer outra ocasião Nossa posição Nossos ideais E nossas responsabilidades E quais são as nossas responsabilidades Certamente a de não perdermos a perspectiva De que tempos preocupantes E menos jubilosos Pairam no horizonte A cultura em geral E aí incluídas a ciência e a universidade Não gozam no atual momento Da mesma prioridade Que outros temas menos vitais Para garantir o pleno desenvolvimento E da soberania nacional São exemplos significativos A tentativa de desmoralização da ciência Contestando dados científicos Sobre a real situação do desmatamento da Amazônia E de agressão e exoneração Do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O INPE Uma das mais respeitadas instituições de pesquisa do país Também é exemplo O lançamento assodado De um programa de reformulação completa Da estrutura das instituições federais do ensino superior As IFES Uma das joias na coroa Do nosso sistema de ensino público e de qualidade Sem a prévia consulta aos reitores dessas instituições Com prazos muito curtos para as audiências públicas E sem o respeito a algumas cláusulas pétreas Que cito Abre aspas Antecedem a possibilidade de adesão A esse ou a qualquer outro programa Cito essa frase Que foi tirada de nota emitida Pelas IFES do Rio de Janeiro E subscrito, entre outros Também pela nossa reitora Esses são exemplos Da dimensão do trabalho Que vem pela frente E que nos remetem de volta Às nossas responsabilidades Em agosto de 2013 Em pleno movimento das ruas Em nosso país E que um cronista da época Colocou de forma ainda absolutamente atual As pessoas estão fartas do governo e da oposição Da corrupção e da impunidade Da arrogância e do cinismo Da soberba e do descaso Fecha aspas Em meu discurso de posse como emérito dessa casa Eu dizia É preciso lutar com todas as nossas forças E com toda a nossa convicção Pela preservação de três das mais bem sucedidas criações do homem A universidade, a ciência e a democracia As três escoram-se nos mesmos princípios Nos mesmos pilares Com base, pois, nesses princípios compartilhados É natural que se estabeleça Entre esses três campos da atuação humana Um processo de trocas e fertilizações Mútuas e recíprocas Pautado por um intercâmbio de ideias e valores Que é essencial ao seu contínuo amadurecimento e aperfeiçoamento Eis por que Uma ciência livre de amarras E uma universidade em pleno gozo de sua autonomia Encontra um terreno muito mais fértil Em um regime de liberdade democrática Se o aparelhamento ideológico da universidade E na ciência é indesejável Na medida em que desvirtua uma escala de valores Baseado no mérito acadêmico E com isso Põe em risco sua própria razão de existir Da mesma forma No Estado democrático O mérito das instituições E dos indivíduos que as operam Deve ser única e exclusivamente Decorrência da sua capacidade de escutar Entender e responder Aos interesses e anseios da sociedade A meu ver Essa continua sendo a nossa pauta E a nossa responsabilidade É de certa forma desalentadora A percepção de como caminhamos em círculos Nos quais marcos que quebram barreiras importantes Na ciência e na educação São eventos muito raros Mas voltando aos momentos de júbilo Volto também a minha responsabilidade Em uma cerimônia de autórica De um título conferido pelo Conselho Universitário No meu entender O título de emérito É conferido ao professor universitário Pela excelência do conjunto da sua obra No ensino e na pesquisa E no seu ilibado comportamento ético e moral É portanto o título otorgado Ao profissional e ao humanista Cuja trajetória de vida Vem sendo construída Alicerçada em valores inquestionáveis Certamente o professor Walter Araújo Zin Preenche esses requisitos Não me limitarei a descrever os méritos Do cientista e professor Mas descreverei também os do ser humano Colega e querido amigo Cuja convivência e intimidade Vem progressivamente se estreitando Começo pela descrição Que o próprio professor Walter Zin Fez da sua atividade de pesquisa E que reproduzido seu discurso de posse Como membro titular da Academia Nacional de Medicina Na ocasião O professor Walter foi recebido por membro Da sessão de cirurgia da Academia Nacional de Medicina Seu contemporâneo na Faculdade de Medicina E hoje um eminente cirurgião O doutor Ricardo Cruz Cito então o professor Walter Ensetamos nossas trajetórias Quase simultaneamente Por caminhos paralelos E deveras semelhantes Monitores de cadeiras básicas Vossa Excelência da Anatomia E eu da Fisiologia Ambos por um lustro Até nossas formaturas Habitamos corredores vizinhos Do mesmo teto por alguns anos E quis a vida Que nos encontrássemos aqui Em nossa academia A partir do final do curso médico O paralelismo evanesceu Perseguimos nossas tendências Todavia Algo ainda nos unia Embora naquele tempo Não o soubéssemos A busca incansável Pela obra bem realizada O caminho reto As ações precisas O vosso escopo de atuação Almeja reparar Nos mínimos detalhes E com precisão e arte A alma sofrida do ser humano Marcado pelas inclemências da vida E com precisão e arte